Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui mais um tutorial e análise e venho fazer do jogo Ark Nova. Um jogo que me chegou diretamente da editora, da Fuerland, para fazer aqui uns vídeos de conteúdos e para fazer uma análise crítica do próprio jogo. Portanto, vamos ver primeiro como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então, vamos começar a fazer a configuração aqui inicial. Eu vou montar só aqui o tabuleiro para um jogador, porque é suficiente para perceber o que estamos a fazer. Então, cada jogador vai receber uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas base, sendo que dentro das cartas base existem vários tipos de cartas. Vamos ver então aqui. Aqui as minhas cartas são quase todas do mesmo tipo, mas eu vou pegar aqui no baralho para ver umas quantas e o baralho é bastante extenso. E nós podemos encontrar, estão aqui três tipos, ainda bem, saíram logo as três. Existem cartas de animal, cartas de sponsors, ou seja, de especialistas ou de alguém que nos pode apoiar e cartas de projetos ecológicos, projetos de conservação. São basicamente estes três tipos de cartas, que do verso são iguais, que nós podemos obter. Então, eu até vou aqui fazer uma seleção de quatro, porque nós recebemos oito e dessas temos que receber quatro. Podemos colocar as restantes aqui no descarte. E vamos ficar com quatro na mão. Eu escolhi aqui, propositadamente, dois animais, um projeto de conservação e um aqui apoiante ou patrocinador. Vamos receber também dois objetivos para contabilização final, que nos vão dar pontos adicionais, mas sendo que nós, quando chegarmos aqui a um certo nível do jogo, vamos ter que os descartar. Descartar pelo menos um deles, já vamos ficar com um. Mas para já ficam aqui guardados. Estamos a jogar no mapa base, mas no verso e o jogo traz outros mapas com diferentes configurações, que eu irei mostrar no fim. No mapa base, colocamos aqui uma zona de animal. Vamos chamar-lhe, então, uma vedação de animal, porque em inglês é enclosure. Uma vedação de animal, vazia. Está virada neste lado castanha quando está vazia. Do lado colorido é quando está ocupada. Vamos colocar um couro em cada uma destas, destes bónus que podemos libertar. Vamos colocar os nossos três colaboradores e um adicional que fica aqui fora. Vamos receber 25 de dinheiro e vamos colocar a carta de animal na primeira coluna e as restantes são baralhadas aleatoriamente. Aqui na zona das associações, vamos colocar três, pois estamos a configurar para dois jogadores. Vamos colocar aqui três cartas de projetos de conservação geral. Vamos, então, encher também o tabuleiro com aquilo que falta. Falta aqui as universidades e os zoos parceiros. Coloca-se um de cada. Vamos colocar aqui também os bónus, que vão ser diferentes de jogo para jogo. E estamos prontos a começar. O jogo vai acabar, convém referir isso, quando este marcador cruzar com este marcador. Este é o marcador da atratividade do nosso zoo, que nos vai, à medida que vamos avançando, casa a casa, vai nos dando a noção da atratividade que se está associada ao rendimento. Quanto mais atrativo o zoológico for, mais dinheiro ele vai gerar. Lá está, isto é o dinheiro. Se ele estivesse aqui, iria dar 13 de dinheiro. O outro, outra barra de progressão é esta verde, que é a barra de conservação, em que o marcador vai andar aqui embaixo, vai andar a andar 2 de atratividade cada vez até começar a ser 3. Portanto, enquanto este vai avançando por aqui, este vai avançando por aqui, e vai haver uma altura, não sei, por exemplo aqui, em que eles se vão cruzar. Quando eles se cruzam, o jogo acaba. E todos os outros jogadores, para além daquele que cruzou, vão poder fazer um turno adicional e depois fazemos a contagem de pontos. Portanto, tem aqui um sistema de fecho desta maneira. Não é com turnos fixos, nem com tempo, é com isto que são os indicadores do nosso zoológico. Mas vamos andar aqui para trás. O jogo vai ser jogado por turnos, em que nós vamos poder fazer as nossas ações. As nossas ações é o que está definido aqui nas cartas. No fundo, são cartas de ações que nós vamos jogando em cadeia. Nós podemos escolher qualquer uma das cartas e fazer a sua ação, sendo que o poder da carta, lá está o poder da ação, é sempre associado à coluna onde está, que vai de 1 a 5. Portanto, se eu escolhesse esta carta, diz-me aqui que eu posso jogar um animal da mão. Mas, estando no poder 1, eu não posso jogar animal nenhum. Portanto, para ela começar a ter efeito, ela tem de estar pelo menos no 2, sendo que o máximo de efeito é no 5, que me deixa jogar dois animais. Portanto, eu, na minha vez de jogar, teria que escolher uma destas opções e fazer a sua ação e depois passar. Eu vou, por exemplo, dar aqui alguns exemplos. Eu ia, por exemplo, fazer aqui, começar por associação. A associação é o que nos liga a este tabuleiro aqui. Nestas zonas, e vamos ignorar esta para já, porque, se repararem, as partes roxas estão associadas a ações evoluídas das cartas. Enquanto as cartas são azuis, são as básicas, só podemos ir às partes azuis. Vamos ver, então, aqui os vários tipos de associações que nós podemos fazer. Ela estava na coluna 3, portanto eu teria o poder de 3. O que quer dizer que só poderia fazer esta ou esta. Estas duas já me estariam vedadas. Como é que consiste a associação? Eu pego numa dos meus colaboradores, eles exigem colocar colaboradores, e se eu colocasse aqui, por exemplo, ia receber aqui dois chapéus académicos, o que quer dizer que eu podia subir nesta barra de progressão. E esta é a barra de progressão adicional, porque o jogo tem 3 barras de progressão que representam o nosso jardim zoológico. É a atratividade que gera dinheiro, é o nível de conservação da natureza, e é o nível académico de investigação. Por exemplo, aqui dois ia subir um, dois ia ficar, então, neste nível para ter acesso a estas cartas, porque isto está associado às cartas que vamos poder jogar. Mas eu poderia, em vez de ter colocado aqui, ter colocado aqui. E então poderia escolher parcerias, isto significa parcerias com os us destes continentes. Eu poderia escolher um deles, aqui, por exemplo, das Américas, e colocava aqui, no meu tabuleiro. O que é que isto faria? A partir de agora, todos os animais ou cartas que eu jogue, associados ao ícone da América, vão ter um desconto de menos de 3. E isto vai contar como um ícone da América, porque existem cartas que têm um potencial maior, ou são desbloqueadas, ou ganham mais bônus, ou pode ser até um requisito, consoante o número de ícones desse continente. Por isso era uma possível jogada. Mas, se calhar, até fazia mais sentido esta. E vão ver porquê aqui o da Europa. Estes estariam vedados para mim. No entanto, eu posso sempre potenciar as minhas ações. Existem estas cruzes, que são uns mais, ou então é como queiram. Nós podemos ganhar alguns durante o jogo e podemos adicionar, por exemplo, gastar. Nós vamos guardando aqui, podemos ter só até 5. E vamos, posso gastá-los para potenciar e aumentar o poder da ação. Por exemplo, se eu gastasse mais um, teria então 4. E eu com 4 já poderia vir aqui. Com 4 posso ir buscar aqui um destes ícones de universidade. Por exemplo, poderia ser este. Colocava aqui. Isto partindo do princípio que eu não tinha feito esta. Portanto, eu estou só a fazer uma ação. Colocava aqui e ia receber o bónus. Os bónus são relativamente simples. Este faz avançar 1 no nível académico e aumenta o meu limite de 5 cartas na mão. Porquê? Porque o limite de cartas é 3, como eu vou explicar aqui depois, quando chegamos a esta fase. No final da fase de, uma chamada fase de manutenção, só podemos ter 3. Com isto passamos a 5. E podemos ter os outros que nos dão ícones de investigação, que são precisos para algumas cartas e mais ícones académicos. Se repararem, à medida que, se noutra jogada, e eu para fazer outra jogada de associação, se tivesse lá um colaborador, teria de colocar 2 da próxima vez. Portanto, está ali a representação. Se eu numa próxima vez fosse buscar outra peça destas, ia tapar esta zona. E sempre que eu tapo, aqui uma destas zonas que tem estas caixas amarelas, eu vou ganhar este bónus. E o bónus aqui consiste em evoluir uma carta. O que é que é evoluir uma carta? É pegar nela e dirá-la. E então ficamos com o lado rosa. E vamos ver que existem muitas zonas no tabuleiro que têm o lado rosa. E eu, por exemplo, decidi a virar esta carta de animais, o que é uma carta bastante útil. Ou então virava esta. Vamos ver aqui as cartas mesmo. Virava esta, por exemplo, só para irmos percebendo o que está a acontecer. Pronto, estas eram as várias possibilidades. E por fim, temos aqui os... Participar nos projetos de conservação da natureza. E isto também é relativamente simples. Temos que colocar lá a peça. Temos que ter um potencial de 5. E com este potencial de 5, vamos ver se conseguimos cumprir alguns destes critérios aqui em baixo. Eles são relativamente simples de ver. Por exemplo, aqui eram os ícones da Europa nas minhas cartas. Se eu tivesse, por exemplo, 2, eu poderia pegar num destes cubos daqui de lado, por exemplo este, colocava ali e tinha a minha ação feita. E não posso mais, em vez de nenhuma, colocar mais nenhum cubo por carta. Portanto, tenho que pensar bem quando é que vou fazer estes bónus. Porquê? Porque fiz este bónus, isto faz-me avançar 2 na barca de progressão de conservação da natureza. Um, dois. Que me permite ganhar uma destas coisas. E se vamos ver, assim que eu vou avançando ganho coisas. Aqui, por exemplo, é virar mais uma carta. Aqui é ganhar mais um colaborador. E nós ganhamos sempre aqui por baixo. É o que nos permite ir fazer mais ações destas por ronda. E depois outros bónus, como um token de universidade, uma peça de universidade, uma vedação de 3, aqui para ter mais animais, é poder jogar cartas de sponsors e gastar o dinheiro. Ganhar estes bónus para potenciar. Existem imensos. Portanto, isto é sempre muito poderoso e muito útil de jogar. Interessa-nos sempre vir aqui para estas maiores. Por exemplo, aqui é ver se nós nos nossos animais ou no nosso zoo temos estes ícones de continente. Aqui é mesmo uma focada em primatas. Portanto, existe muita variedade destas cartas. Existem aqui muitas. E há mais umas que nós podemos jogar. Nós, quando jogamos uma carta destas, a ação de associação, e queremos fazer esta ação, podemos também, em vez de fazer estas, vir aqui à nossa mão e jogar em cima uma destas. Estas cartas, vamos então também poder colocar um cubo se tivermos estes ícones. Por exemplo, aqui seriam animais que têm o ícone de montanha. Por exemplo, aqui no tabuleiro está um. Este animal tem ícone de montanha. Isto era algo para contabilizarmos. Se tivéssemos a quantidade suficiente, poderíamos então reclamar esta carta. E vão haver aqui espaço para três. Sempre que entra uma nova, isto vai andando. À medida em que elas vão podendo sair e nunca podemos, tal como estas, ter mais do que um cubo em cada uma das cartas. E quando tiramos estes bónus daqui, tem aqui duas diferenças. Ganhamos imediatamente o que está aqui nestes e nestes. Mas nestes, tem ali a mãozinha por baixo, sempre que for a fase de manutenção, a fase de renovação de ronda, vamos ganhar este bónus imediatamente. Portanto, temos que decidir se queremos este bónus maior uma vez ou este recorrentemente e também na vez que tiramos o cubo de lá. Portanto, já estão a ver, estão aqui muitas coisas encadeadas e é um bocado difícil falar de umas sem falar das outras. Mas, ainda não falámos naquilo que são as ações principais. Como é que nós ganhamos estes bónus? No fundo, é a jogar animais. Por exemplo, eu tinha aqui na minha mão, que animais é que eu tenho? Tenho aqui um guaxini e um crocodilo do nilo. O crocodilo do nilo, em cima todas as cartas têm sempre a mesma estrutura, tem o custo, os custos e requisitos e os bónus e contos que dão. Por exemplo, o crocodilo eu não consigo jogá-lo porque ele exige-me uma vedação de 5 perto d'água e exige-me ter já 3 ícones de lagarto em jogo, coisa que eu não tenho. Por exemplo, o que é que seria uma vedação de 5 perto d'água? Eu tenho uma de 3 perto d'água, portanto, está perto, mas não chega. Eu teria que ter uma destas, por exemplo, assim, adjacente à água, para ele poder ter o crocodilo para além dos ícones. Mas isto, para já, ainda não está ao meu alcance. Mas eu poderia jogar aqui o guaxinim, que seria um desperdício, porque ele precisa apenas do espaço de 1. E eu tenho um de 3. E se eu gastar para ele, ocupe todo o espaço, o que é um desperdício. Provavelmente eu vou querer construir primeiro para poder ter um espaço mais pequeno para o guaxinim. Então, o que é que eu iria fazer? Numa outra vez de jogar, eu iria fazer a ação construir. E com a ação construir no lado base, eu posso construir apenas um edifício. Se fosse na avançada, eu podia construir mais. Mas eu depois vou rever todas as cartas avançadas. Por exemplo, eu ia construir. Podia construir 1. Tenho o poder de 5. Portanto, podia construir até ao máximo de tamanho de 5. Poderia construir a tal vedação de 5 que eu preciso para o crocodilo. Mas eu não tenho aqui os outros ícones de lagarto. E o dinheiro não é muito extenso no início do jogo. Portanto, eu não iria fazer isso. Ia fazer apenas uma construção de 1. Ia construir apenas uma peça de 1. Porque é que eu preciso para o guaxinim. Ia colocar aqui. De não estar que me esqueci de colocar aqui um quiosque no início. Mas eu ia colocar, por exemplo, aqui uma construção apenas de 1. Por cada hexágono, pago 2. Portanto, se eu pagasse a de 5, teria que pagar 10. Mas agora será só 2. Recebo então o troco. Tenho espaço para o meu guaxinim. E como tapei um destes pentágonos amarelos, vou receber o bónus que lá está. Que é mais 5 moedas. Portanto, isto ajuda-me aqui a minha parte económica. E tinha jogado a carta. Faz com que todas as outras avancem. E é assim que nós fazemos com que as cartas vão avançando. O que significa que, por exemplo, eu já posso jogar a minha carta de animais que com o poder de 2 me permite jogar um animal. Portanto, isto estava jogado. Numa outra jogada, então, eu queria jogar o meu guaxinim. Ia jogar a minha carta de animais que estava no poder de 2. o que faz com que eu possa jogar um animal da minha mão. Ia jogar, então, o guaxinim. Tenho tudo o que é preciso. Tenho o espaço de 1. Tenho 10. 10, 11. Se eu tivesse esta parceria com o zoo americano, teria um desconto de 3, mas não tenho. Portanto, vou colocar aqui. Vou colocar em jogo. Vou ocupar este espaço. Portanto, está ocupado. E vou ganhar o bónus. O que é que diz aqui o bónus? O bónus diz que, depois de fazer esta ação, eu posso, quase todos os animais dão um bónus especial, que convém lermos ou consultarmos depois os ícones especiais, posso colocar a carta de associação no sítio 1 ou no 5. Pode servir para eu potenciar ou então para forçar a pôr no início e fazer com que isto avance mais rapidamente. Para já, eu faria, por exemplo, isso. Colocava aqui e embaixo também tem os ícones. Isto faz com que, praticamente todos os animais fazem isso, mas isto faz com que o nível de atratividade do meu zoo cresça. Portanto, eu ia passar para 1, 2, 3, 4, ia subir, o que significa que se a ronda acabasse agora, eu ia já receber 9 de rendimento. Já está a dar rendimento o meu zoológico. Agora, eu ia fazer, por exemplo, uma ação de sponsors, que era o único que eu tinha na mão e vamos imaginar que eu já tinha jogado, já tinha estas universidades que dão isto e com de ciência. é o requisito para o poder jogar, está ali o requisito de ter o ícone de ciência. 4, eu tenho até 5, portanto, posso jogá-lo. Vamos passar aqui para o início. Estes são diferentes animais, são outros elementos que ficam em jogo. É um arqueólogo que me diz que sempre que eu colocar, se eu tapar algum local nas bordas dos limites do meu território, destes com bônus, eu vou ganhar outro bônus qualquer do tabuleiro. Portanto, é uma carta com interesse e depois dá sempre aqui um bônus para o final do jogo, destes pontos que faz avançar o marcador verde da salvaguarda e da preservação da natureza. Quando eles cruzarem, eles passam adicionais que me vão dar a pontuação que eu passo a explicar depois. Portanto, isto é sempre bom porque dá-me um bônus final, dá-me um bônus durante o jogo e é uma coisa que fica em jogo aqui também para eu saber o que está a acontecer. Com isto tudo, só falta explicar as cartas, mas vamos ver a parte básica das cartas. A parte básica das cartas diz aqui o seguinte. fazemos sempre o break 2 e o break 2 é o que faz avançar esta chave, que quando isto chegar aqui acaba a ronda. Portanto, é isto e outra carta aí que eu vou falar também que faz avançar a ronda. Mas depois diz-me eu posso ir tirar cartas do topo do baralho, não é destas, para já não estão acessíveis apesar de eu estar ali já como nível académico, mas eu tenho que tirar do baralho e posso ter que descartar algumas. Portanto, estava no nível 5, eu tirava 3 e tinha que descartar uma. Ou então posso fazer snap. O snap é tirar uma qualquer, de qualquer sítio, do mapa. Portanto, é uma coisa que eu tenho que avaliar se quero efetivamente uma carta específica ou vou arriscar um pouco a sorte aqui. Mas, se eu estivesse no nível evoluído, eu já posso ir buscar cartas até ao meu nível académico. e isso é realmente uma vantagem muito grande no jogo. Portanto, isto é aquilo que nos permite ir buscar cartas para ir renovar, porque nós vamos gastando as cartas da mão. Por exemplo, se eu tivesse gasto isto tudo, só tinha ainda o meu crocodilo, que era realmente uma coisa pouca, porque eu nem sequer o consigo jogar neste momento. Portanto, as cartas estão todas mais ou menos vistas. A outra que faltou é esta aqui, porque quando nós fazemos aqui a ação dos sponsors, que são estas cartas azuis que eu joguei, eu posso, em alternativa, gastar x, que x é o poder, quando ela está para ganhar x, mas também faz avançar x espaços aqui. Quando algum jogador chega aqui, por exemplo, se estivesse aqui e precisasse avançar mais um, ele vai ganhar um bónus destes e depois vamos ter que fazer estas etapas todas. Todos os jogadores vão ter que ajustar o seu nível de mão e, por vezes, isto é jogado para fazer com que os jogadores descartem cartas da mão se eles estiverem a mais do limite, porque, realmente, 3 como base não é muito e daí a vantagem de ir buscar esta que dá o limite para 5. Isto faz com que todos tenham que descartar. Depois, existem aqui uma série de ícones que estão associados aos animais, que dão algumas restrições. É quando nós jogamos a algum animal e colocamos um destes tokens no outro jogador que o impedem de fazer certas jogadas e que o impedem de usar cartas tão poderosas. Basicamente é isso. Ou então este duas vezes, que é algo que nós colocamos numa carta que, quando quisermos, usamos duas vezes essa carta e gastamos isto. Basicamente são pequenos bónus que podemos ir ganhando durante o jogo. Nesta fase é tudo descartado. Se não os tivéssemos usados, eles vão fora. Esta é na altura em que nós repomos isto, porque isto não é reposto durante o jogo. Só vai haver um de cada. Portanto, quem não for lá, não terá a sua oportunidade e só que é que eles são repostos. É também nesta fase que os nossos colaboradores que tivermos usado voltam. É a fase em que estas duas cartas são descartadas. O que faz com que isto tudo avance. Porque nós, quando tiramos uma carta daqui, por exemplo, se eu tirasse esta durante uma fase de aquisição de cartas, isto não renovava imediatamente. Só no final do meu turno. Portanto, se tirasse esta, isto não descia para ficar assim. Eu tinha de esperar mais um turno para ela estar. Mas nesta fase, estas duas removem e é um modo de renovar aqui isto. Depois, vamos entrar aqui no rendimento. E como é que funciona aqui o rendimento? Existem várias coisas que dão rendimento. Para já, o nosso nível do zoo, o número de divisões para animais cheias à volta dos quiosques. Eu aqui não teria nenhuma, mas se tivesse isto, ia-me dar um de rendimento, porque tenho uma. Esta está vazia, mas esta está cheia. Ia-me dar mais um de rendimento adicional. E depois, também, há aqui alguns sponsors que dão também rendimento. E os rendimentos também, aqui desta área roxa que nós podemos, então, aceder. Iamos ver isto e depois, então, isto voltava para o início, para o nível dos jogadores que tivessem jogado e depois íamos, então, continuar com o jogo normal. Do modo geral, está explicado, mas vamos agora a mais detalhes que são aqui importantes. Quando algum jogador chega aqui, nós tínhamos dois pontuadores para o final do jogo, vamos todos ter que descartar um. à medida que vamos avançando aqui, vamos ganhando também bónus. E, para passar daqui para aqui, temos que ter aqui a carta das cartas, esta, evoluída. O mesmo, aqui, teríamos que ter a carta dos, da Association, evoluída. Para construir nestes espaços, temos que ter a carta de construção evoluída. Por exemplo, a carta de construção, depois de a termos, permite-nos fazer a quantidade de construções que nós quisermos. E aqui vou introduzir outro tipo de construções. Podemos ver aqui as construções básicas. Eu não expliquei duas delas. Falta aqui o quiosque. Já está aqui. Vem o efeito. Ele dá rendimento, na fase de rendimento, pela quantidade de divisões de animais, espaços de animais cheios à volta. Temos o pavilhão, que está aqui no verso. É outra coisa que podemos construir. Dá imediatamente um de atratividade. Ou seja, o custo disto é simples, porque é sempre duas vezes a quantidade de espaços que ocupam. Não tem que ver com o edifício, mas com a ocupação. E depois podemos construir estes espaços todos maiores. E esta zona do Petting Zoo. O que é que é o Petting Zoo? É aqui uma zona especial que tem estes, é de três espaços e tem espaço para três cubos. Se eu colocasse isto aqui no tabuleiro, vamos ver se encontro aqui algum Petting Zoo. aqui está um. Aqui está o nome do animal que eu nem sequer consigo traduzir para português. O que é que isto quer dizer? Eles custam, penso que todos sete. E ocupam apenas um espaço aqui. Portanto, eu quando jogo isto, não é isto que tudo fica cheio. Ele ocupa apenas um terço do espaço. E é uma das vantagens destes animais que são mais simples, mas que normalmente dão combinações pela quantidade de Petting Zoo, ou seja, animais domésticos que estão no tabuleiro e é uma maneira de poupar espaço e de poupar recursos, sendo que são reconhecidos por este ícone aqui de cabra. Todos os animais têm um ícone também específico. Por exemplo, vemos aqui este ícone de Durce, este ícone de Predador, que depois estão a fazer combos com outros animais que fazem combinações com estes ícones ou até com os próprios objetivos. Sente aqui o exemplo de um de primatas, embora eu não tenha aqui nenhum primata em jogo, mas por exemplo, está aqui um, ícone de primata que seria importante para pontuar aqui, tal como este pontua, por exemplo, da Europa e temos aqui nenhum animal da Europa. Portanto, não seria bom para pontuar neste caso. Mais bônus, temos aqui alguns marcadores, este está assinalado a 5 e este a 25, porque algumas cartas e habilidades que só podem ser usadas se nós chegarmos a estes níveis, é mais para isso. Nós no nosso tabuleiro temos aqui água e montanhas, nós nunca podemos ocupar nem a água nem as montanhas, mas elas servem para dar bônus para certos animais que precisam estar perto das montanhas ou perto da água. Quando nós evoluímos a nossa construção, nós ficamos também habilitados a poder fazer outra coisa. São estes dois tipos de edifícios especiais que são a casa dos répteis e a casa das árvores. Que tal como os locais para os animais domésticos, nós quando temos um animal ele não ocupa toda a área, ocupa apenas um dos cubos. Vamos ver aqui por exemplo o nosso crocodilo. O crocodilo ocupava 5 espaços normais junto à água, mas se tivéssemos aqui a zona para répteis ele ia ocupar apenas 3 dos espaços portanto é mais eficiente. No entanto só podemos fazer isso com a carta de construção evoluída. Importa ver aqui também mais uma coisa. Na carta animais quando ela evolui tem a vantagem de podermos jogar animais diretamente daqui do nosso nível de alcance académico. Portanto também é uma coisa importante para evoluir. Elas são todas importantes e no máximo penso que só podemos evoluir 4. Nunca conseguimos evoluir as 5 à exceção que possa haver alguma carta que faça isso mas penso que não. Quando nós evoluímos aqui a associação nós também desbloqueamos aqui uma nova área no tabuleiro que é esta aqui. Quando nós quisermos fazer esta ação por exemplo podemos fazer várias com esta e uma delas que custa 0 é colocar aqui um cubo que no fundo é fazer um um donativo custa dinheiro temos que ocupar sempre o espaço mais livre à esquerda e em cima e só podemos fazer um de cada vez que fazemos esta ação. Mas no fundo estamos a dar dinheiro para fazer aumentar o nível de conservação que é algo bastante poderoso e depois de estar tapado já mais nenhum jogador poderá ocupar esse mesmo espaço e eles vão ficando progressivamente mais caros mais dispendiosos. Outras cartas especiais aqui nas cartas sponsors são umas cartas que dão umas peças específicas. vamos ver o caso destes que é aqui uma espécie de um teleférico aéreo. Temos que procurar temos que procurar aqui a peça encontrei-a está aqui tem assim sempre o ícone para nos ajudar temos que pagar isto temos que estar adjacentes a montanhas e depois vai dar aqui o bónus neste caso sempre que construímos junto a uma zona de montanhosa ganhamos 2 de atratividade e no final do jogo vai nos dar também se tivermos 6 zonas construídas à volta de montanhas vamos ganhar um ponto de conservação mas isto no fundo pagamos isto temos o requisito colocamos aqui e pode-nos por exemplo servir para ocupar aqui áreas consideráveis do tabuleiro com isto portanto era uma possibilidade ganhava os bónus todos por baixo porquê? porque se nós cobrarmos se nós cobrirmos toda a área do zoo ganhamos automaticamente 7 de atratividade e existem alguns bónus que também dão pontos finais pela quantidade de espaços cobertos animais com habilidades muito específicas que estão descritas no texto mas existem outras que não estão diretamente descritas e nós temos que ir consultar aqui esta referência com os vários ícones por exemplo temos aqui o este aperto que podemos colocar nas cartas dos outros jogadores reduzindo-lhe por exemplo em 2 o poder de força temos aqui o veneno no fundo as cartas do veneno fazem-nos pagar valores adicionais se não as gastarmos e depois temos muitas mais que vão mudando apenas algumas regras que não vão estar aqui com grande detalhe mas que ficam aqui para saberem que há habilidades especiais depois tal como interpretações de algumas cartas que podem ser um pouco mais confusas que está aqui e depois isso é uma coisa que se vê com mais detalhe enquanto está a jogar o jogo mas para saberem que tem estas habilidades todas especiais para além dos tabuleiros base temos uns tabuleiros especiais que não nos dão por exemplo espaço para começar com já as visualizações para os animais mas que nos dão vários bónus os bónus não estão todos em mesmos sítios os tabuleiros também não são diferentes e há sempre qualquer coisa diferente em cada um deles que vai melhorar e tornar o jogo também mais difícil porque também estas zonas mudam agora vamos ver como é que é o final do jogo isto no fundo o jogo vai crescendo vai progredindo nós vamos ganhando mais cartas vamos fazendo pontos isto vai avançando até que em algum momento por exemplo isto faz assim cruzamos vamos ver então cartas aqui que nos podem dar bónus finais por exemplo vamos imaginar que eu tinha estas duas e que daqui tinha escolhido tinha escolhido esta e que tinha avançado sei lá muito aqui se eu estivesse no nível 12 ali não estou mas estou por exemplo no nível 9 ia ganhar 2 de reputação adicional e se eu tivesse cumprido também estas duas ia ganhar mais duas portanto a minha pontuação seria aqui do valor mais baixo até ao valor mais alto portanto 73 menos 82 seriam 12 pontos que é a distância e isto seria a minha pontuação final o que faz com que alguns jogadores possam acabar com pontos negativos porque se isto nunca tiver cruzado dos jogadores vamos imaginar sei lá que estava assim então a minha pontuação ia ser esta distância negativa portanto pode haver umas diferenças de pontos muito grandes o que também faz com que no fundo o jogo é que não tem muitos pontos enquanto alguns jogos tem 400 e 500 pontos este não tem tem no máximo eu diria que nunca vi mais do que 20 20 pontos de diferença com positivos sendo que pode haver também por exemplo uns 20 negativos de notar que o modo solo é também muito simples de executar o modo solo é muito simples e fácil de executar colocamos aqui cubos do outro jogador e à medida que vamos fazendo os os breakups que são as zonas de fim de ronda e de renovação e de manutenção vamos passando um cubo para aqui o que quer dizer que temos aqui um temporizador para fazer o máximo de pontos possível e depois verificamos se ganhamos ou não consoante disso e é um modo muito básico de fazer o solo sem ter aqui grande sistema de automação porque no fundo é tentar fazer o melhor com aquilo que vai surgindo interessante também é ver aqui que o jogo vem com estas caixinhas e está aqui outra também que permite ter aqui um modo fácil para arrumar o jogo que é sempre interessante e acaba por nos facilitar porque não andamos com sacos na mesa num jogo que já ocupa muita mesa muito espaço de mesa se calhar até desnecessário mas que pronto percebe-se o porquê desta razão de ter isto tudo mas isto acaba por ajudar a poupar o espaço que ocupa este tabuleiro gigante então é mais ou menos assim que se joga o jogo já deve para dar uma ideia assim espero vamos falar agora dos vários tópicos do modo como eu tenho estruturado aqui as análises tentando ir um pouco mais fundo em cada uma das dimensões que o jogo pode ter sendo que não são exclusivamente só estas mas foram algumas daquelas que ao longo dos anos me pareceram ser mais relevantes e importantes quanto a montagem depois que vocês saibam jogar o jogo ele monta-se relativamente fácil parece um pouco confuso no início especialmente quando estão a fazer o Pants a remoção das peças das placas porque é muita coisa mas depois com aquelas caixinhas de plástico com as divisões e colocando em sacos penso que fica tudo bastante mais fácil de montar a nível dos componentes acho que os componentes estão bem não são componentes excepcionais porque são tudo peças de cartão e cartas e apenas uns cubos mas eu penso que funcionam bastante bem embora dê quase a vontade de ter aquelas peças os tiles das divisões das áreas dos animais e dos pavilhões e dos quiosques em miniaturas como algumas pessoas já fizeram mas eu não parece que seja mesmo muito necessário ficava obviamente melhor mas parece-me que está adequado com o nível que tem até porque acho que isso está associado ao preço do próprio jogo quanto ao livro de regras eu acho que o livro de regras está bom no entanto eu tive por exemplo algumas dificuldades em pesquisar algumas coisas porque primeiro o jogo apresenta um panorama geral depois vai às ações e depois no final tenta recuperar algumas coisas e tem o livro de glossário para pesquisa de conceitos mais específicos o jogo aprende-se bem pelo livro no entanto estas divisórias todas e esta estrutura pode ser um pouco confusa para depois quando estamos a jogar pesquisar coisas principalmente para isso não tanto para aprender mas para pesquisar depois quanto ao design e arte gráfica do ponto de vista do design gráfico eu acho que está muito bem percebe-se tudo a iconografia é relativamente a iconografia é bastante clara não ficam muitas dúvidas uma vez que entram e consultam o que significam os vários ícones do ponto de vista das ilustrações eu acho que elas estão bem conseguidas mas eu pessoalmente não gosto de ver algumas imagens tão realistas porquê? porque há alguns tipos de animais especialmente répteis que a mim não me agradam muito e não gosto muito de os ter pois eles ficam na nossa área visível e nós não temos assim tantas cartas quanto isso ou seja podem ser por vezes todos os nossos animais podem ser répteis que é uma coisa que me desagrada e desagrada-me ter que estar a afastar-me dos répteis porque mecanicamente isso prejudica o jogo eu não estar a ir a todos mas eu obviamente faço todos mas não me agrada muito se calhar se fossem outros desenhos não tão realistas embora há uma tentativa de os tornar menos realistas nota-se que tem alguma manipulação na imagem mas mesmo assim no meu entender poderia ter mais para ser mais leve para quem não gosta deste tipo de animais destes ou de outros imagino que possa acontecer também noutros tipos de animais para outros tipos de pessoas quanto a temas e narrativa eu acho que o jogo está bem implementado para um jogo que é altamente mecânico ou seja a dinâmica do jogo vive muito o seu lado mecânico dos seus mecanismos das suas combinações eu acho que isso até está bem representado e sendo que aqui há uma clara tentativa de representar as novas abordagens aos jardins zoológicos aos projetos de conservação da natureza e o modo como isto também está ligado aos apoiantes e às pessoas que se mobilizam para a defesa da causa animal eu acho que isso está tudo bem integrado neste jogo e eu diria que também é uma das razões para o sucesso dele quanto a mecanismos o que me parece mais evidente aqui a nível dos tipos de mecanismos é uma espécie de programação de ações porque nós quando escolhemos uma ação elas deslocam-se e acabamos por estar às vezes a selecionar algumas para programar as seguintes que aumentam de poder de intensidade e esse facto das colunas darem o poder às cartas isso também me parece que é bastante interessante e que nos faz ter que planear a curto e a longo prazo para encadear as múltiplas ações das cartas que também podem evoluir eu acho que isso está muito interessante é fascinante e é inovador esse tipo de mecanismo depois também é interessante o modo da pontuação final quando o cruzamento dos marcadores e a distância entre eles fazendo aqui uma abordagem diferente se há alguns jogos nós pontuamos até os 500 pontos e por vezes temos diferenças de 100 entre os jogadores aqui não os pontos são poucos supostamente e podem ter diferenças negativas eu acho que é uma abordagem interessante que acaba por dar um pouco mais de tensão ao jogo e dar um sentimento de urgência que o faz brilhar a meu ver mas falemos disso nas outras secções do ponto de vista dos mecanismos temos também aquela noção dos contratos que também tem um modo original de acontecerem que nós só podemos ir a um e eles podem ir atualizando e há uma sensação de urgência também se vamos logo aos mais baixos ou tentar acumular mais para tentar ir à parte mais elevada uma vez que aquilo faz avançar na barra de progressão de conservação da natureza que é uma barra de progressão muito importante no jogo e depois sempre esta dúvida entre se vamos para animais mais pequenos maiores se fazemos mais coisas encadeadas ou não se apostamos muito nos apoiantes ou não tem imensas possibilidades quanto à duração o jogo pode ser um pouco longo mas também pode ser jogado numa duração normal se os jogadores não tiverem ou não forem muito dados a paralisia de análise eu diria que o jogo pode ser jogado por exemplo a 3 entre uma hora e meia a 2 horas mais ou menos mais coisa menos coisa mas pode ser jogado apenas em quase menos de uma hora a um jogador sobre o número de jogadores eu diria que o jogo joga muito bem de 1 a 3 4 acho que não faz qualquer sentido jogar isto a 4 porque não há praticamente interações entre os jogadores são muito poucas logo isso não acrescenta nada ao jogo só acrescenta tempo de espera o que não é coisa boa o modo solo funciona muito bem acho que é muito interessante é muito muito fácil de ativar e acaba por ser desafiante porque é um temporizador para fazermos o máximo de pontuação com aquilo que vem ou que vamos acedendo durante esse tempo de jogo quanto às interações entre os jogadores como já disse não são muitas mas tem alguns toques de originalidade o facto de quando se acaba a ronda o break pode fazer com que os outros jogadores tenham que descartar coisas e isso é um incentivo para interagirmos e fazermos avançar mais ou menos rápido as rondas as cartas que vamos também adquirindo e isso também tem algumas interações algumas habilidades de alguns animais podemos condicionar os outros mas sinceramente até uma parte não me agrada muito esse facto que é o take that não é o dar diretamente um aspecto negativo ao outro jogador não é algo que me agrada muito gosto mais daquela noção da ronda de acabar e de interagir com os outros ou de irmos primeiro aos espaços por exemplo na parte das associações fazer os animativos mais baixos primeiro para ter mais benefícios o facto também das peças também não renovarem diretamente na parte das associações também faz sentido e os próprios contratos de conservação da natureza dá aquela atenção necessária para o jogo justificar as interações num jogo que não é de conflito direto obviamente quanto a tática estratégia e aleatoriedade o jogo tem as três coisas ou seja uma vez que vocês com a carta de cartas que vos permite adquirir cartas no lado básico vão buscar do topo do baralho aleatoriamente isto pode ser bom ou mau e pode gerar alguma aleatoriedade o jogo tem alguma tática porque há cartas que podem abrir em certos momentos e que vos dá coisas que vocês não estavam a contar mas que devem aproveitar o momento mas acima de tudo tem uma estratégia de como é que querem construir o vosso zoológico se de animais mais pequenos se de combinações se só grandes se com muitos animais domésticos se vão tentar ter variedade nos ícones se vão gerar primeiro muito dinheiro para tentar depois fazer mais coisas se vão apostar muito nos sponsors dos apoiantes ou não se vão desbloquear colaboradores se vão aos contratos mais pequenos ou maiores tem uma diversidade de coisas se sobem na barra de progressão académica para desbloquear também mais habilidades tem todas essas coisas que vocês e o modo como jogam também as cartas se vão esperar até ao fim e até elas serem mais poderosas ou vão fazendo pequenas atividades encadeadas portanto tem imensas coisas para considerar quanto à complexidade o jogo pode ser um bocado denso a explicar porque são muitas coisas mas depois a jogar é mesmo muito simples e acaba por se aprender de imediato porque estamos a fazer repetidamente praticamente a mesma coisa embora de modos diferentes mas é praticamente sempre a mesma coisa o que faz com que se aprenda bastante fácil o que é mais difícil é dominar depois o sistema de jogo para ser eficiente naquilo que se está a fazer conseguir subir nos várias barras de progressão conseguir gerar bem os recursos porque nós temos poucos recursos ao contrário do que pareça e não vamos jogar assim tantas cartas de animais e de apoiantes quanto isso é mesmo não são mesmo muitas são mesmo acabam por ser poucas se virmos a duração deste jogo quando comparado com outros jogos mais ou menos semelhantes portanto não vão jogar assim tantas coisas quanto inicialmente possa parecer apesar dos baralhos serem mesmo enormes por isso a curva de aprendizagem eu diria que é relativamente fácil se vocês conseguirem ultrapassar provavelmente o primeiro choque da explicação de regras quanto a tempo de espera e análise supostamente vocês só fazem uma ação pela vossa vez de jogar e depois passam não encadeiam muitas é apenas uma o que pode fazer com que o jogo ande rápido no entanto tem muitas coisas para considerar com as vossas opções até porque não se podem limitar a planear o vosso turno só no momento tem de pensar mais à frente como é que vão encadear várias coisas porque por exemplo para jogar uma carta de animal vocês têm de considerar os recursos que precisam por vezes alguns requisitos adicionais vão ter que ter o espaço para o animal e vão ter que ter para fazer o espaço sequer como para ter a carta para o jogar no sítio certo que o poder serve para poder fazer na intensidade que vocês precisam portanto todas estas coisas têm de ser planeadas isto pode levar a alguma paralisia de análise durante o jogo portanto pode ser um problema em certas condições e com certos jogadores quanto a rejugabilidade eu já vi alguns comentários de pessoas que comentavam que achavam que estavam sempre a fazer a mesma coisa e no fundo é mais ou menos isso é quase sempre para estar a construir para o animal para ter mais o animal e todas as etapas de encariamento que isso necessita no entanto não me parece que seja tanto assim uma vez que o baralho tem muitas cartas e nós podemos jogar com tabuleiros diferentes a partir do momento em que dominamos a versão base e isso eu diria que dá a tal variedade até porque por exemplo nas cartas quando as evoluímos nós não conseguimos evoluir todas nós dificilmente vamos conseguir fazer tudo e existe uma quantidade de cartas enorme que são todas diferentes e todas elas criam sinergias diferentes entre si eu diria que combinando os tabuleiros fazendo rodar bastante bem o baralho eu diria que o jogo tem bastante rejugabilidade embora admite que com o tempo possa parecer quase sempre a mesma coisa porque normalmente nestes jogos onde nós vamos buscar alguma rejugabilidade é entre as interações entre os jogadores e as interações aqui não são assim tantas quanto isso quanto ao arco-arritmo e a progressão do jogo eu diria que o jogo está feito para progredir também e acaba num momento em que já começam a ser demasiados recursos portanto dá essa sensação adequada sendo que o modo de pontuação tem uma sensação de urgência tão interessante e o facto de não pontuarmos como já disse não pontuarmos 500 pontos ou 300 pontos são poucos pontos e temos que cruzar aquilo dá uma sensação de progressão no jogo porque vemos os jogadores aproximarem os seus marcadores e isso dá a sensação que estamos a progredir dá a sensação de ritmo de jogo e depois a incerteza também dos bónus que nós temos das nossas cartas e dos objetivos para o final do jogo e o facto dos contratos podemos ir aos mais pequenos aos maiores dá uma sensação de progressão e de ritmo que gera tensão que eu acho também contribui para o sucesso deste jogo porque se não era apenas mais um jogo de acumulação e pelo modo como se pontua não é bem assim então opções e caminhos para a vitória como são o cruzamento de dois marcadores nós podemos fazer progredir mais um que outro ou então combinar os dois o máximo possível para se cruzarem no centro mas no entanto nós temos estratégias diferentes nós podemos apostar como já disse no tamanho dos animais podemos nos especializar podemos aproveitar mais um pontuador porque depois há alguns apoiantes sponsors que dão também pontuadores originais e dão descontos específicos num certo tipo de animais ou num certo tipo de área geográfica ou num certo tipo de espécie e nós podemos aproveitar estas sinergias o que também ajuda a dar rejogabilidade porque essas cartas quando as adquirimos podem mudar completamente o modo como jogamos o jogo e eu diria que isso abre vários caminhos para a vitória sendo que acaba por ser uma corrida de quem consegue fazer isto mais rápido e de modo eficiente porque normalmente quem acaba o jogo é quem ganha o jogo das vezes que eu joguei aconteceu sempre isto embora de uma das vezes surgiu um empate o que é curioso porque o jogo diz que se vocês empatarem e se tiverem depois de alguns critérios de desempate vocês acabam por partilhar a vitória uma vez que estão com o interesse é dos animais e não o vosso portanto partilham a vitória não é tanto pelo conflito trata-se de uma questão ideológica também metida no jogo portanto eu diria que tem vários caminhos para a vitória quanto à inovação eu diria que a inovação que tem é conseguir até de um certo ponto um jogo fortemente mecânico ter uma implementação temática porque dá-nos a sensação que estamos pelo menos eu tenho essa sensação quando estou a jogar o jogo que estou realmente a construir um não propriamente um jardim zoológico com toda a sua variedade porque teria que ser uma coisa gigante mas dá-me a sensação que estou a acomodar animais e que estou a tentar tratá-los o melhor possível eu fico com essa sensação de estar a criar um pequenino jardim zoológico não um grande mas um pequenino jardim zoológico e eu acho que isso passa bem no jogo de uns mecanismos que podiam muito perfeitamente terem sido coisas ditas mais secas ou mais mecânicas ou não tão associadas àquilo que está a ser representado eu acho que acaba por fazer isso no modo como se vê fisicamente e visualmente as cartas a acumularem e o jardim zoológico crescer não tanto pelas nossas ações de cartas que essas são abstratas mas mais pelo resultado daquilo que são essas ativações isso eu acho que é a principal inovação do jogo para além de obviamente o modo como as ações estão em cadeia e podemos evoluí-las tudo isso é inovador penso eu e o próprio sistema de pontuação do cruzamento embora tenhamos visto isso em alguns jogos mas parece-me que neste cria um sentimento adicional de tensão e de incerteza para o final do jogo e ajuda-nos a ver a progressão quanto a preço os preços disto são variáveis porque ele não se vende diretamente numa edição portuguesa por isso vão ter que importar quase de certeza e isso pode ser pode variar eu diria que tendo em conta os preços que existem agora o jogo não está assim tão caro quanto isso e eu diria que isso está associado também à qualidade de alguns componentes que a editora optou por colocar portanto muitas peças de cartão para provavelmente tentar reduzir os custos e manter um jogo deste grau de complexidade e deste grau de profundidade e de dimensão a um preço que não seja por exemplo perto dos 100 euros portanto eu diria que se consegue comprar por 60 mais coisa menos coisa o que me parece um valor adequado para esta gama de jogo comentário os finais eu gostei bastante do jogo tenho gostado de o jogar embora me incomodem algumas imagens de alguns animais mas isso é mesmo uma coisa menor e muito pessoal portanto não fará sentido para muitos de vós mas eu diria que é um bom jogo joga muito bem a solo tenho gostado de o jogar a solo e eu acho que é um bom jogo para jogar também a dois até três se as pessoas forem rápidas mais que isso não portanto um jogo para manter claramente a minha coleção um jogo que é comparado com outros jogos eu provavelmente vou fazer um vídeo especificamente para isso mas eu diria que é um dos grandes jogos do ano passado e provavelmente um que vai ter vai estar nos tops de quase toda a gente e percebe-se porquê eu percebo eu gosto do jogo e seguramente vai ficar na minha coleção fazendo aqui a ressalva que o jogo me foi oferecido pela editora eu espero que isto não esteja a influenciar muito esta opinião mas antes deles me oferecerem eu estava a contar com pravo portanto a coisa foi apenas uma coincidência e é um jogo que eu obviamente recomendo quero agradecer a vossa atenção e o tempo que tiveram aqui a assistir se gostaram deste vídeo e dos outros podem colocar um gosto e subscrever tenho de dizer isto porque parece que é importante para o algoritmo e para ajudar a dar mais dimensão aqui ao canal para tentar continuar a fazer mais e melhor quero agradecer-vos como sempre deixar aqui os canais abertos para os vossos comentários para que possam chegar em formação e para que possamos interagir depois também na rede ou presencialmente porque felizmente já estão convenções a decorrer e é mais fácil encontrarmos com as pessoas fisicamente para jogar ou para conversar sobre os jogos então vá obrigado adeus e aí A CIDADE NO BRASIL